E aí, beleza? Aqui é o Léo, vamos falar um gameplay do Street Fighter Plus Alpha do Super Nintendo, essa versão aqui, um homebrew, um hack, né? Então vamos fazer um gameplay, primeira vez que eu tô jogando o game, vamos ver no que é que dá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí... E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.